Nós vamos trazer a informação agora com a Cátula Itanã, que é um dos destaques do nosso site, né Cátula? Essa tragédia que aconteceu, aonde foi, Cátula? Foi lá em Rio Branco, lá no estado do Acre. A tragédia aconteceu no domingo, só que o vídeo de tudo ali só foi divulgado ontem. As imagens são bastante chocantes, eu quero chamar esse vídeo para que todo mundo assista junto com a gente a situação. Vamos ver se a gente consegue ver? 7h44. Olha lá, olha só. Nas imagens, ó, mostra a família, 5 pessoas da mesma família. Eles entram num barco tentando atravessar esse manancial com uma corda, já que a correnteza estava bastante forte. Até aí tudo tranquilo, eles vão tentando atravessar, só que olha o que vai acontecer daqui a pouquinho. Esse barco vai virar. Olha só, a correnteza vai indo, vai indo, tem uma descida ali. Entendi. O barco não deu conta, todo mundo caiu e nesse momento as pessoas que estão na margem, elas já começam a se desesperar. Ó, vão entrando dentro desse rio para tentar ajudar. E num desses momentos que alguém tenta entrar, entra um jovem, vai vir ali por cima um jovem. Vai lá no meio. Aí os outros familiares têm que evitar. Isso, ó, o pessoal tenta até não entrar lá, para não ser puxado também. E o rapazinho, ó, ó, aquele rapaz vai entrando. Vai tentar ajudar, só que olha o que acontece, ele também é levado, Diogo, pela correnteza. O corpo desse jovem foi encontrado ontem. Ele foi encontrado morto nesse rio, ali em Rio Branco, no Acre. Um desespero total, algo que aconteceu no fim de semana e que ainda deixa essa família em estado de choque, né? Ninguém acredita que isso possa acontecer. Uma pessoa vai tentar ajudar outras cinco pessoas que estão bem nesse momento. E esse jovem, cara, o quê, Diogo? Teria uns 20 e poucos anos esse jovem e acaba desse jeito, morto, depois de tentar ajudar alguém, Diogo. O que eles fizeram aí? Eles amarraram uma corda na frente do barco, outra corda nos fundos do barco. Exatamente. Então, para quê? Para a traseira não sair. Só que uma das cordas, eu não sei se rompeu ou alguém largou lá dentro do barco. O barco acabou saindo de traseira e foi levado mesmo, não teve jeito. Agora, na água, no rio, no mar, é sempre a orientação até dos bombeiros. Se você for resgatar alguém, tome muito cuidado, que às vezes a pessoa que está se afogando no estado de desespero, ela mata você e depois ela se mata, porque ela não consegue mais sair. Eu não sei se foi isso que aconteceu ali ou se a própria correnteza levou ele. Mas tragédia aí. É um risco que, sinceramente, a gente tem que calcular. Será que vale a pena correr alguns riscos como esse? Ó, pode ver, tem uma corda na frente e outra atrás, ó. Tentando segurar. Talvez pela força da correnteza, Diogo, essa corda daqui, ó, tenha arrebentado. A gente não sabe no que estava presa essa corda. A gente estava presa num pedacinho de pau e foi embora e levou todo mundo junto. Pois é, 7h47. Se você quer mais informações sobre esse assunto, esse tema, pode acessar o nosso site. É o destaque do site da TV Tarobar. Se quiser mostrar para os amigos depois, tarobalondrina.com.br.